Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje eu não estou aqui nem para tocar, nem para falar sobre instrumentos, nem para dar uma aula super legal aqui para vocês. Eu estou aqui neste vídeo de hoje para fazer um agradecimento para todos vocês que assistem o meu conteúdo. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa comentário nos vídeos, né? É para você que eu estou fazendo este vídeo hoje, sabe por quê? Para te fazer um agradecimento. Eu estava aqui fazendo uma contabilidade aqui nos meus vídeos e eu acabei contabilizando 110 vídeos com mais de mil visualizações. 110 vídeos, ou seja, é como se 110 trabalhos tivessem vingado, tivessem dado certo. Parece pouco, né gente? Mas para um canal que eu considero pequeno e totalmente orgânico, ou seja, eu não investi nunca nenhum real no YouTube, é um canal orgânico, é sinal que vocês estão realmente gostando dos meus conteúdos e que eu estou fazendo alguma coisa aqui relevante, né? Para muitos guitarristas e muitos músicos e ouvintes da boa música, da guitarra, né? Os amantes da guitarra. Então para você, eu estou fazendo este vídeo muito legal hoje. Eu nem ia fazer este vídeo, né? Hoje é véspera de feriado, quarta-feira, né? Dia 15 de junho, né? Mas eu resolvi fazer porque eu estava contabilizando agora e eu acabei de ver 110 vídeos com mais de mil visualizações. É claro que tem vídeo com quase um milhão de visualizações, né? Com 50 mil, com 100 mil, 110, 40, 30 mil visualizações. Mas o fato é que eu pego sempre a base do chão de mil visualizações. Sempre que a gente partir do chão de mil visualizações, é que o trabalho deu certo, tá bom gente? Mais uma vez, obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí e comenta sempre aqui nos comentários. É sempre relevante e eu procuro atender sempre a todas as pessoas e responder sempre todos os comentários, tá bom meus amigos? Muito obrigado mais uma vez. Vamos continuar aí firme e fortes nesta caminhada que é por vocês que eu continuo aqui fazendo esses vídeos diários, tá bom? Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau! 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 Tchau!